A Formobile para a gente ela é fundamental, ela é uma feira que ela representa o segmento, desde a sua existência a gente sempre participou da Formobile, porque aqui realmente é uma celebração do mercado moveleiro. Então temos contato com toda a cadeia, desde os nossos clientes de indústria e de revendas do varejo e a possibilidade de falar com o marceneiro e também hoje em dia arquitetos que também tem visitado com bastante força a feira. Então para a gente é uma celebração daquilo que a gente faz, daquilo que a gente gosta de fazer, que é trazer o melhor dos nossos produtos para este mercado, para que cada um tenha sustentabilidade dentro do seu negócio com produtos de qualidade e com referência. Tchau